Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de agosto de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar uma experiência que foi deixada pelo irmão Marcos VII antes dele ir para o hospital. Eu já estava aguardando o momento em que eu iria apresentar a experiência e hoje chegou o dia. Então, vamos a ela. Amém. Mais uma vez eu testifico junto com esse irmão sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo no sentido de nos renovar, quando já estamos sem nenhuma força física, pois aconteceu comigo uma vez também, quando cheguei em casa, depois de uma jornada de trabalho. Eu estava me sentindo completamente esgotado e sem forças para nada mesmo. Caí na cama de roupa e tudo, sem forças até para trocar a roupa de trabalho. Foi quando me lembrei que era dia de culto pela manhã na igreja e eu tinha trabalhado a noite toda. Então falei com o Senhor. Tu sabe, Senhor, que eu amo a tua casa e não queria deixar de ir ao culto, mas não estou aguentando nem me levantar da cama. Nesse momento, me veio à memória a passagem bíblica que diz Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na mesma hora, dei um salto e me coloquei de pé. Confesso que não sei como consegui fazer isso, a não ser pelo poder de Deus operando em mim. Fui ao culto a pé, uma distância de dois quilômetros mais ou menos, porque naquele tempo eu ainda não tinha carro próprio. Assisti ao culto e saí da igreja totalmente renovado. Não sentia cansaço algum no final. O culto foi muito abençoado. Voltei para casa glorificando ao Deus bendito. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. A Ele toda a honra e a glória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL